Coisa, coisa... Coisa, vai, não coisa! Coisa, vai, coisa! Assim... Muda... Tá muito bem... Tá muito bonito... Muita gripada, hein? Gripada... Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho. Vem. Muda. Agora vamos ver se encontrou a bala, melhorou, látimos, látimos. Vem. Vem, muito bem. Tu viu minha carteira? Tu viu minha carteira? Foi tu que pegou, foi? Foi não, é? Foi o Regi, é? Foi o Regi? Não. Foi o Regi, não, é? Foram os meninos? Foi os meninos, foi? Ah, foi. Vamo lá, vamo. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. É isso aí. Alguém vinha minha carteira? Vamo lá atrás. Será que vou ter que fazer a louça para pagar aqui no restaurante? Vamo lá e minha carteira. Vamo lá e achou... Vamo lá. Não quer que vim saber. Será que tem dinheiro ainda dentro, hein? Talvez tem dinheiro nessa carteira. Muito bem, papai, tem mais? Isso, muito bem, ó Tá vendo aqui, ó, ela pôdeu dinheiro Tá vendo, né, rápido? Vergonha Aê, demais, bota